Seja bem-vindos ao canal da Doméstica Legal. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema essencial, férias de final de ano para profissionais domésticos. É fundamental conhecer os direitos e deveres estabelecidos pela legislação para garantir um planejamento adequado nesse período. As férias de final de ano são um direito assegurado por lei aos profissionais domésticos. De acordo com a legislação vigente, eles têm o direito de gozar de um período de descanso remunerado que deve ser planejado de comum acordo entre empregador e empregado. É importante ressaltar que tanto o empregador quanto o profissional doméstico têm responsabilidades legais nesse processo. O empregador deve garantir direito às férias, respeitando o período estabelecido por lei, enquanto o empregado deve comunicar suas preferências e planejar suas férias com antecedência. Na Doméstica Legal, oferecemos suporte especializado para auxiliar na elaboração de acordos de férias, assegurando que tanto os direitos dos profissionais domésticos, quanto as responsabilidades dos empregadores, sejam respeitados seguindo a legislação trabalhista vigente. Planejar as férias de final de ano dentro dos termos da lei é crucial para manter uma relação de trabalho justa e equilibrada. Conte com a Doméstica Legal para garantir o cumprimento correto dos direitos e deveres durante esse período. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.